Shalom Donai, apóstola Dalva, apóstola do amor. Depois de estarmos debaixo desta nuvem, desta cobertura espiritual, o meu ministério, no profético, teve uma ativação poderosa. Anteriormente, eu ministrava nas pessoas por imposição de mãos e fazia um esforço sobre o humano para que aquela pessoa recebesse a unção que está em mim, a impartição da unção. E por desafios, eu muitas vezes jejuava dias inteiros para que eu viesse me encher desta unção, mas depois desta mentoria que eu tenho participado, desta cobertura, desta nuvem e da consciência de reino, o meu ministério se tornou amplo, eu consigo audivelmente ouvir a voz do Espírito Santo, como eu nunca ouvi na minha vida. E hoje, quando eu ministro nas pessoas, eu não preciso mais estar fazendo imposição de mãos. Da onde eu estou do altar, elas sentem o fluido da unção, pessoas caem, pessoas são renovadas. E o meu ministério, ele teve uma transformação poderosa, uma transformação da água para o vinho. Estou vivendo um tempo de vinho novo, no meu ministério e na minha vida. Louva a Deus, aposta do amor. Quem fala aqui é o apóstolo Raymond Coimbra, da cidade de Mato Grosso. Foi, aposta do amor.